Oi gente, no vídeo de hoje eu quero fazer junto com vocês uma pele que funcione no verão, né? Nos nossos dias mais quentes aí que hão de chegar, porque por enquanto aqui no Rio Grande do Sul tá frio. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul anda fazendo mais frio do que calor. Só que como nós estamos em 2020, tudo é possível, né gente? Mas, cremos que uma hora o calor vai chegar, né? Aquele calorão, esses dias fez 41 graus, tava assim super quente. E é para estes dias que nós vamos fazer hoje uma pele, uma pele que funcione nas nossas linhas, nas nossas marquinhas. Uma pele que funcione em mulheres da vida real, nós que já passamos aí dos 35, que estamos quase chegando nos 40. E que queremos nos maquiar em um dia muito quente de verão. Queremos que essa make dure. Então eu vou fazer junto com vocês uma maquiagem, gente, auto-maquiagem, tá? Uma maquiagem que eu costumo fazer em mim mesma, tá? Não é pele que eu faço em clientes, assim, por exemplo. Mas, claro, algumas dicas aí, algumas coisas eu acabo usando e adaptando. Para começo de conversa, se tu também tem o cabelo lisinho e fininho, como o meu, prende, tá? Porque a pele tem que estar muito bem hidratada durante o verão. Eu tomei banho, gente, lavei o rosto. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma aguinha termal, tá? Essa aqui é da Max Love. Então, para começar a hidratação da minha pele, eu venho com uma água termal. A água termal, ela é muito boa porque ela devolve aí a hidratação e os minerais, né, para a tua pele. Depois, gente, que a pele já secou, eu venho com o meu Cronos, o azulzinho, que é o Aqua Bio Hidratante Renovador. Eu até vou usar, gente, um pincelzinho, ó, para aplicar ele no meu rosto, tá? Aí tu usa um hidratante que tu goste. Eu, na verdade, vou usar mais de um hidratante porque a minha pele, ela tá bem ressecada. Tô sentindo, assim, que ela precisa de uma boa hidratação. Tô sentindo ela repuxada, né? Aí, gente, depois eu vou usar esse Balance Cream aqui da Make More, que ele é um hidratante facial para ser usado mesmo antes da maquiagem, tá? Ele fecha poros, dá uma hidratadinha aí na pele. Ele é dessa marca Make More, né, que é uma marca mais profissional. E eu gosto, assim, do resultado dele. Hidrata bastante, gente, principalmente aqui nessa região, ó. Eu não sei vocês, mas eu tenho essa região aqui da bochecha bem ressecada. É importante a gente hidratar todos os lugares que são mais ressecadinhos e mais marcadinhos. A pálpebra também é importante hidratar. Porque a pálpebra, gente, quando tu for fazer a tua maquiagem dos olhos, se a pálpebra não tá bem hidratada, a sombra começa a dançar ali, tá? Não é só o fixador que tu vai usar. A pele da pálpebra precisa estar hidratada. Então, hidrata aí a pele da tua pálpebra também. Se tu quiser usar projetor solar, tu pode optar por esse aqui, gente, da Cronos, que ele é um protetor anti oleosidade e redutor de poros. Eu gosto muito dele. E ele tem fator de proteção solar 30, tá? Ele é muito legal porque ele já dá uma matificada na pele, assim. Já deixa a pele mais sequinha, com os poros mais fechadinhos. E outro que é muito bom de usar no verão também, se o teu evento é durante o dia, né? Se é algum aniversário, algum churrasco, alguma coisa que tu vai ficar aí se expondo ao sol. Eu sei que luz também danifica a pele da gente. Mas, assim, eu costumo usar protetor solar na automaquiagem quando eu vou em alguma coisa durante o dia, tá? A gente festa à noite e eu não uso protetor solar porque, realmente, ele estoura no flash, né? Esse aqui da Natura, gente, o Foto Equilíbrio Facial 60, é o fator de proteção solar dele. Ele é um gel creme protetor toque seco. Ele é muito bom porque ele é bem sequinho mesmo, ele não gera oleosidade na pele, ele não faz a sua pele ficar mais oleosa. Então, esses dois aqui da Natura eu indico pra vocês usarem aí na pele, tá? Antes da make. E vocês sabem que nós temos cupom de desconto lá na About Livestore. Agora, em dezembro, gente, o meu cupom é o ETDEZEMBRO, tá? Vou deixar escrito pra vocês aqui. E no box de informações tem todos os endereços aí lá da lojinha da Lívia. Uma coisa que tu tem que pensar, né, é que a pele madura não gosta de bases muito secas e de bases muito opacas porque, geralmente, depois de uma certa idade, a nossa pele vai perdendo o glow. Tu tem que pensar que tipo de primer que tu vai usar. A Natura tem três primers que eu adoro, né, e eu sempre indico pra vocês porque é mais fácil de comprar e de ter acesso. Então, eu prefiro sempre trazer pra vocês, gente, opções de primers que tu consiga comprar. O primer glow, esse aqui, ele é um primer legal pra tu misturar na tua base, mas no verãozão, no alto verão, eu não sei se todas vocês vão gostar de usar uma base mais brilhosa porque a gente já fica aí meio que brilhosa naturalmente, né? Mas é uma opção, tá? E se tu tem a pele bem madura... A minha pele não é completamente madura, né, gente? Não é aquela pele de 65 anos, super marcada. A minha pele é de quase 40, então eu gostaria de usar um primerzinho assim misturado, mas fica a teu critério. Se tu quer usar um primer pra matificar, gente, o primer facial neutralizador de tons, esse aqui, ele é muito bom. Por quê? Porque ele já deixa a pele um pouco mais sequinha, assim. Então, eu te indico usar esse primer aqui em dias bem quentes, tá? Usa ele em dias bem quentes. E se tu quer usar um primer pra deixar a pele mais bonitinha, assim, mais lisinha, mais arrumadinha, vai no primer blur, que é ele que eu vou optar por usar hoje, porque eu gosto de usar ele, inclusive, no verão, porque eu gosto do efeito dele na minha pele. Eu não gosto de pele muito esturricada, mesmo no verão, gente. Ó, sacudi e daí ele saiu na textura que eu gosto, que é essa textura aqui, ó, mais gelzinha, tão vendo? Então, eu gosto dele por isso, assim, porque ele é um primer que tu consegue dar uma espalhada maior, assim, na pele. E aí, ele forma essa camadinha de proteção e disfarça os poros e ajuda a tua pele a manter a maquiagem durante mais tempo. Aí, gente, antes de aplicar as bases, eu vou vir com uma bruma fixadora. Essa aqui é a da Dora Alice, gente, que ela é uma bruma fixadora mate. Então, é um produto que ele vai ajudar a fixar a maquiagem no teu rosto e vai matificar a maquiagem, tá? Vai matificar a tua pele. É claro que não chega a deixar uma coisa extremamente seca, extremamente opaca, mas opte por brumas assim, tá? Mais sequinhas, mais matificantes aí durante o verão. Não usa bruma muito hidratante no verão, porque a gente precisa realmente que a pele aguente. Aí, na minha pele, gente, eu vou misturar duas bases fluídas. Essa aqui da Natura, que é a base Serum Nudmi, que é a minha base da vida. Vocês sabem que eu amo ela. A minha cor de inverno é a Claro 24. Eu continuo na minha cor de inverno. Todas as cores de base que eu uso estão linkadas aqui no box de informações. E eu vou misturar com a BT da Bruna Tavara, gente, na cor L30, que infelizmente ficou muito clara pro meu tom de pele. Tem vídeo mostrando ela aqui no canal também, mas ela ficou muito clara, assim, eu usei durante outros dias e achei muito clara. E usei em cliente também, eu gostei bastante do efeito dela em clientes. O que que acontece? Toda vez que eu uso essa base aqui da Natura, a Claro 24, vocês ficam reclamando aí nos vídeos que eu estou amarela. Então eu vou misturar com essa aqui da Bruna, que é a L30, pra ver se a cor fica um pouco menos amarela, porque essa L30, ela não é amarelada, gente. Ela é mais clarinha, mais neutra, assim, mesmo. Bases fluídas são boas por quê? São bases que não marcam as nossas linhas, não deixam a gente com aquele aspecto envelhecido. E para nós meninas mais velhas, é bom sempre optar por esse tipo de base, principalmente no verão, gente. Só que o que que acontece? Se tu não fizer todos esses passos que eu fiz antes, de hidratar bem a pele, de usar produtinhos aí pra deixar a tua pele bem hidratada, bem alimentada, quando tu aplicar bases assim, ó, que são praticamente uma aguinha, a tua pele ressecada, mesmo no verão, a tua pele ressecada vai beber toda a base. Tu precisa hidratar a tua pele, tu precisa cuidar da tua pele, tu precisa deixar a tua pele pronta pra receber essas bases, tá? Essa base aí em cima. Por que não, gente? Oleosidade não tem nada a ver com a falta de hidratação. A pele sempre vai ter oleosidade se ela é oleosa. Agora, se tiver faltando hidratação, ela vai beber a base e vai craquelar. Então tu precisa sempre dar uma hidratadinha, tá? Hidratar é colocar água na pele, gente. Não é colocar óleo, tá? É bem diferente uma coisa da outra. É uma cobertura levinha. Estão vendo? Não fica aquela coisa, aquela pele pesada. É uma cobertura satisfatória, né, gente? Assim, eu consigo ver que a minha pele tá maquiada. A minha pele tá coberta, mas não tá pesada. Então é isso que tu tem que pensar no verão. Eu consigo colocar até aqui, ó, abaixo dos meus olhos, porque eu sei que essas duas bases aqui são levinhas e que elas dão ar com as minhas linhas. Então sim, eu posso dar uma caprichada na cobertura aqui abaixo dos meus olhos. Ó, espalhei com o pincel. O que que eu vou fazer? Vou vir com uma esponjinha. Essa aqui é a da linha da Nina Secrets. A Balthy Livestore tem à venda esse tipo de produto, tá, gente? Produtinhos de Eudora. Então se vocês quiserem, dêem uma olhadinha lá na lojinha da Lívia. E aí, ó, vem com a esponja úmida e começa a assentar essa base no teu rosto. Vai dando batidinhas com a esponja. Preciso ter esponja? Sim, precisa ter esponja. Boas que nem Nina, Bruna Tavares e Mari Saad não tem, tá? Tem a Beauty Blender e tem aquela da Rica, tem aquela da... tem a da Beliz, assim, macias e gostosas como essa aqui, como a da Bruna Tavares e como as da Mariana Saad. Não tem, gente. Não são iguais. E sim, meninas de pele madura precisam ter esponja, porque a esponja ajuda, ó, a fazer esse acabamento mais natural na pele. Olha, gente, ela ajuda as bases a se sentarem, a quase que pertencerem aí à tua pele. A base, a misturinha das bases ficou bem boa. Olha o que vocês acharam da cor. E a pele, gente, fica isso, ó. Fica uma pele super leve, fica uma pele muito natural. Fica uma pele assim, ó. Não estou de base. Pra quem gosta de pele leve, uma camada já seria suficiente, né, gente? Mas eu vou aplicar um pouquinho mais de base, porque eu ainda acho que eu preciso de um pouco mais de cobertura. Por exemplo, aqui, ó, essas minhas manchas aqui, elas ainda estão aparecendo, ó. Então, vou aplicar um pouco mais de base. De novo, eu venho com a esponjinha e, ó, vou assentar. E mesmo, gente, que eu tenha colocado mais uma camada, não vai pesar, não vai ficar feio, não vai ficar pele reboco, não vai ficar pele com cara de pó, porque são bases leves e a gente preparou bem a pele antes, a gente hidratou bem a pele antes. Então, a pele aceita numa boa esses produtos e fica aí bonita e viçosa. Então, gente, a pele é isso, basicamente, tá? Tu já tá com a tua pele com a base aplicada, a base, eu quis dizer. E aí, antes de aplicar o corretivo, tu vai voltar com a tua bruma fixadora e vai dar, de novo, mais uma hidratada e mais uma ajudada nessa fixação dos produtos no teu rosto. Então, toda vez que tu aplica uma camada de produto, vem com a bruma, porque ela ajuda a hidratar e ajuda a fixar os produtos do teu rosto. Aí, corretivo. Pra tu escolher qual corretivo que tu vai usar abaixo, aqui, e que não marque, mas que dure, que fique ali, né? Digno na tua pele. Tem dois que eu gosto muito de usar e que eu sei que não vão me envergonhar, não vão marcar as minhas linhas, não vão me deixar com a cara de mais velha. Então, estes dois aqui eu indico pra vocês, tá? Eu gosto muito. o da Natura Una na cor claro. Gente, infelizmente, a cor claro dele não é um claro assim, nossa, super, hiper, mega claro. Ó, o tom claro dele, gente, é uma cor clara que pra mim funciona, mas eu já vi muitas, muitas de vocês reclamando aí, né? Das cores dos produtos da Natura. E outro corretivo que eu amo usar é esse aqui da Too Faced, que é o Born This Way. A cor do meu, gente, é a cor vanila. Mas eu sei também que tem muitas de vocês que me acompanham que não querem saber de corretivo caro, de corretivo pesado. E a cobertura destes dois aqui que eu mostrei pra vocês é mais alta, tá? Ela dá um efeito melhor na minha olheira. Então, eu vou aplicar aqui o vanila pra vocês verem, ó, como que eu faço. Eu aplico assim mesmo, gente, bastante. Eu sei que o ideal é colocar menos produto. Eu gosto, assim, que ele dê uma melhorada, uma meio que uma camuflada mesmo nas minhas olheiras. Aprocinei um pouquinho pra vocês verem. E aí, ó, vem com a esponjinha e assenta esse produto aqui. Ó, tão vendo? Esse corretivo, ele é muito bom. Ele tem uma cobertura muito boa e eu só tenho a cor vanila. então não adianta tu ficar me perguntando que cor tu deveria comprar, se tu usa a cor tal, não sei o quê. Eu só conheço essa cor aqui mesmo, então é só essa dica que eu tenho pra te dar do corretivo da Too Faced. Ó, ele dá uma bela de uma cobertura. Tão vendo, gente, que meio que até some essa minha profundidade aqui, né? O da Natura, gente, ele já é um pouco mais grossinho, ó. Ele é mais grossinho, ó. Eu coloquei ele na minha mão. Só que o que acontece? Esse corretivo da Natura, ele é grossinho, mas ele é hidratante. E isso que nós temos que pensar quando vamos escolher corretivos para a nossa pele mais velha, que nós precisamos de corretivos hidratantes. Não dá pra tu usar um corretivo super esturricado, sabe? Aquele corretivo muito seco. Ó, tão vendo que ele é mais denso, ele é mais pesadinho que o corretivo da Too Faced, ó. Ele fica um pouco mais pesado em cima da pele. Mas mesmo assim, gente, mesmo sendo mais pesado, ele não marca, tá? E eu gosto bastante do efeito dele. Aí, gente, depois que tu aplicou o corretivo, tu precisa fazer o quê? Tu precisa selar a tua pele. Eu vou usar pra selar a pele o pó translúcido da Natura 1, né, gente? Que ele tem aquele efeito cooling. Ele é um efeito, gente, de deixar a pele geladinha, de deixar a pele hidratada. Ele é um produto que ele tem água na fórmula. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? E eu sei que ele é inspirado, ele é dupe aí de um pó importado que é famosérrimo. Tem muita tecnologia investida nessa fórmula. quando tu abre, ele tem esse protetor aqui que é pra não perder a umidade do pó, ó. E aí eu tiro, gente, e pego ele com um pincelzinho fofinho, assim. Tu sempre tem que conferir aqui abaixo se tá tudo no lugar. Se tu já deu uma falada como eu e já meio que marcou aqui abaixo, pega a esponjinha, assenta e aí depois tu vem com o pó e aí aplica aqui abaixo. Esse pó, ele é geladinho e ele é um produto bom, então, pra usar no verão, né, gente? Por ele ser geladinho, por ele ter esse efeito de hidratar e de refrescar a pele, é um produto bom pra usar no verão. E o meu, gente, eu não sei quanto tempo faz que eu tenho já e ele continua geladinho, tá? Ele nunca perdeu o geladinho dele porque eu mantenho ele fechadinho direitinho, ó. E vai deixar tudo no lugar sem marcar as linhas e sem adicionar cor, tá? Ele não é um pó que ele adiciona a cor branca na tua pele, ele não clareia a pele. Mas, obviamente, tu tem que espalhar ele bem espalhadinho e dá um efeito muito bonito na pele, vai deixando a pele muito bonita. Só melhorou a minha pele, tão vendo, gente? Melhorou muito o aspecto, ó, depois que eu selei ela direitinho. Aí, depois que tu aplicou o pó, tu volta com a tua bruminha fixadora e dá mais uma hidratada, porque depois que a gente aplica o pó, a gente sente que a pele dá uma ressecadinha, né? Pra fazer o contorno, gente, tu pode fazer contorno em creme numa pele mais madura? Pode, mas tem que fazer com um produto mais diluído, mais aos poucos, mais, sabe, bem trabalhado, bem esfumado, assim, pra não marcar, pra não ficar entrando, né, nas linhasinhas. Dá pra usar produto cremoso em pele madura. Mas, como a proposta do vídeo hoje é ensinar vocês a fazer essa pele numa alta maquiagem, então, relaxa, tá? E vamos usar aí um contorninho em pó. Essa aqui é a paletinha Best Friend, né, que são aqueles trios da Visela. Essa aqui, gente, é a... não é Best Friend, é Best Friend Forever, né, porque são três, Best Friend Forever, são os três melhores amigos sempre. Essa aqui é a número 2 da Visela, eu gosto bastante dos tons dela. Esse aqui é o contorninho, ó, e ele tem um tom, assim, mais neutro, ele não chega a ser muito quente, mas ele é mais puxadinho aí pro tom quente, tá? É um quente mais neutro, assim mesmo. E, ó, aí tu vem e dá uma marcadinha. Ó, gente, agora acho que melhorou, né? Vem e dá uma marcadinha aqui e, ó, vai puxando em direção à boca. Deixa sempre mais forte, mais escuro aqui, tá? Não deixa tudo escuro, senão fica aqueles contornos meio esquisitos, assim, meio fortes demais, né? Tem pessoas que já são, aí, né, mais velhas e não vão gostar de usar o contorno, então tu fica bem à vontade. Se tu não quiser fazer o contorno, não faz. Só usa se tu gosta, se tu acha que te favorece, né, que te deixa com a sensação aí de... da pele mais bonita. Se tu não gosta, não precisa fazer, tá? Principalmente se tu já é mais velha ou se tu já tem, gente, ou se tu já tem, né, o contorno bem definido mesmo depois de aplicar a base, porque às vezes a pessoa é muito magrinha, né, tem o rosto muito fino, assim, então não fica legal usar o contorno, fica à vontade, tu não é obrigada. Lindo esse contorno da Visela, né, gente? Eu tenho cupom de desconto lá no... Acho. Eu tenho ainda, gente. Acho que eu tenho. Que é o HL15, tá? Ó, tão vendo? A pele tá super leve. Outra coisa que tu pode fazer é pegar o pincelzinho, ó, e aí, dar uma marcadinha. Só uma marcadinha pra fazer um escurinho do lado do nariz, tá vendo? Não precisa fazer aquele contorno super desenhado que tu vê no Instagram, aqueles maquiadores fazendo naquelas modelos com cara de Barbie, né? Aquela coisa fina que depois eles passam uma coisa clara em cima e fica aquele narizinho parece cirurgia plástica. Não precisa, tá? Ninguém precisa ser igual. Vamos parar com essa loucura. Não sei vocês, mas eu assim, ó, eu tenho dias que eu me sinto mal olhando a rede social. Gente, a rede social às vezes é tóxica, né? Porque, assim, é uma coisa muito padrão, é todo mundo muito igual. Então, faz se tu quiser o contorno no rosto, faz se tu quiser o contorno no nariz e eu te indico esse contorno, assim, mais levinho mesmo com o pincel. Só achata o pincel, ó, e dá uma passadinha que daí o teu nariz dá uma leve afinadinha aqui, ó, de frente, tão vendo? E volta a ter essa sombra natural que nós temos mesmo no nariz, tá? Só pra ter a sombra, não precisa afinar o nariz, tu não é obrigada a afinar o teu nariz. Um iluminador que eu gosto muito de indicar pra pele madura é esse aqui da Natura Aquarela, gente, mas eu acho até que ele saiu de linha, eu não vi ele na revista, então não tenho certeza se ele continua na revista ou não, me respondam aqui abaixo, Lívia, por favor, responda aqui abaixo. Eu gosto muito dele, gente, porque ele não é muito pesado, ele é um produto mais fininho, ele não é aquele iluminador que constrói degrau na pele, e não é aquele iluminador que prejudica a pessoa que tem já a pele madura, que já tem marquinhas. Cuida muito o tipo de iluminador que tu vai usar, dependendo de como tá a tua pele, às vezes nem precisa ser pele madura, às vezes a pessoa tem muitos poros, ou a pessoa tem muitas texturas na pele, marcas de espinha, alguma cicatriz, o iluminador ele realça, ele piora, ele faz com que aquilo grite, então cuida isso, tá? E no verão, outra coisa que eu gostava, eu gosto muito dele por isso também, é que no verão a gente já tá mais brilhosa naturalmente, né? Como eu não misturei nenhum produto brilhoso na base, como eu não misturei nada, justamente porque nós estaríamos suando, né, gente? Eu gosto de usar um iluminador assim, um pouco mais leve, mas que dê aquele brilho, aquele destaque, porque eu gosto da pele brilhosa, da pele iluminada. E isso também é outra coisa que tem que ficar muito assim, a teu critério. Se tu não gosta de usar iluminador, não usa iluminador. Se tu te sente mal, se tu não acha legal, não usa. Dessa paletinha que eu mostrei pra vocês, o iluminador também é muito bonito, é esse aqui. Ele tem um tonzinho douradinho, ó, assim, que é até parecido com esse da Natura Aquarela, ó, ele é um dourado mais clarinho, tão vendo, ó, eles são bem parecidos, tá? Então assim, escolhe um iluminador que te entregue esse tipo de efeito, assim, que te deixe com a pele blow, mas que não te deixe com aquela marca. E o blush, gente, é a mesma coisa. Tu não tem obrigação de usar um blush super marcado, ou super brilhoso. Se tu acha que na tua idade o blush te prejudica, não usa o blush cintilante, porque eu sei que às vezes as pessoas não gostam de usar o blush cintilante porque ele dá uma marcada, né? Esse aqui da Avon, ó, que é o rosado, gente. É o rosado. Eu gosto muito da corzinha dele e eu peguei o iluminador e o blush junto porque eu gosto de usar eles meio juntos, assim, eu uso um, depois venho com o outro, mas, mais uma vez, usa o que tu gostar ou o que te... faz sentir melhor, tá? A pele, o básico que eu queria passar pra vocês foi o que eu fiz aqui até agora, tá? Usa bases fluídas, hidrata bem a pele, faz do teu jeito aí. É só a ideia mesmo, ó. Vou pegar o blush, eu gosto dele porque ele vem bem compactado, mas depois que ele se solta, ele funciona. Esse blush, gente, ele tem aquele ar mais pêssego com dourado, que eu gosto, ó. Por que que eu acho bonito o blush? É porque ele devolve esse arzinho de pele saudável que a base tira da gente, né? Porque quando tu aplica a base, tu fica tudo de uma cor só. Não usar o contorno, eu até acho opcional, mas não usar o blush, assim, só se realmente tu não gosta, tá? Usa um mais opaco, de repente um mais levinho, se tu não quer usar cintilante, né? Porque o cintilante também pode meio que realçar texturas e tal, mas tenta encontrar um blush que tu goste, ó. Esse aqui da Avon é muito bonito, tão vendo? A Lívia vende Avon também, tá, gente? Tem o link do espaço dela da Avon aqui no box de informações. Tão vendo como ele é bonito? Ele é bonito e ele é sutil. E tem essa cor que eu disse pra vocês que eu gosto muito. Vou usar o iluminador da Natura Aparela aqui em cima pra vocês verem como fica bonito esse efeito. E o iluminador, ele tem que se misturar com a pele, gente. Não dá pra tu ficar vendo, assim, aquele degrau, sabe? Tu tem que dar meio que uma esfumadinha nele, assim, ó, pra ele se misturar e entregar esse viço, esse brilho, assim. Aí aqui do outro lado eu vou usar o da Visela pra vocês verem, tá? Que ele é parecido, ele é fininho também. Ó. Mas, como eu disse pra vocês, é opcional. Se tu preferir, mistura um iluminadorzinho na tua base. Usa um produto mais brilhoso, né? Tem aquele da Natura que a Natura lançou que eu mostrei pra vocês em vídeo. E deixa a tua pele mais glow mesmo. Só que no verão, toda a pele glow pode ser que te desagrade. Então, optei por deixar mesmo o glow só para este momento do iluminador. Aqui acima, se tu sua muito, se tu transpira, se tu sabe que é um lugar da tua pele que fica mais oleosa no verão, não usa o iluminador. Mas eu sei que depois de uma certa idade a gente não transpira muito, né? Uma vez uma cliente me disse isso, uma senhorinha, ela me disse que a melhor parte era não ficar transpirando demais, não ficar suando demais. É opcional também, tá? Se tu quiser, tu ilumina aqui. Se tu não quiser, tu não ilumina. Se tu acha que tu transpira muito, enfim. E outra coisa legal é dar uma leve iluminadinha, né, gente? Aqui, assim, no centro do nariz, assim. Mas não precisa ser nada demais também. Eu gosto, particularmente, de fazer o iluminado mais tradicional, que é aquele de puxar, assim, ó, de deixar todo o nariz mais iluminadinho aqui. E, gente, é isso, a pele, tá? Eu vou gravar agora um olho pra pele madura. porque já tem, né, vídeo aqui mostrando pra vocês como que faz a pele, como que prepara a pele e como que faz a base, contorno e iluminador. Esse vídeo eu trouxe específico pra verão, porque eu acho que o verão exige que tu use produtos mais leves e é parecido, assim, né, gente? Pele madura é muito parecida, só que no verão tu tem que caprichar no fixador. Vou vir de novo, ó, com a bruma depois do final. E agora eu vou gravar pra vocês o olho, mas eu espero que vocês tenham gostado da pele, tá? Espero que vocês comentem aqui abaixo, que vocês interajam, gente, eu já tinha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam, mandem pra alguém que vocês sabem que vai gostar de aprender a fazer esta pele e até o próximo, gente. Tchau, tchau!